Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Salve Maria, ó toda cheia da graça divina, plena da graça do Senhor. Celebrando hoje a grande solenidade da Imaculada Conceição de Maria, nós olhamos para aquela que nós também devemos ser. Porque o anseio de Deus, o desejo mais profundo do coração de Deus, é uma humanidade imaculada, é uma humanidade limpa, purificada, renovada, de toda a mácula do pecado. Quando olhamos para Maria, nós vemos nela o protótipo daquilo que é a igreja, daquilo que é o homem e a mulher, que nasceu no plano original de Deus. Deus não nos criou manchados. Deus não nos criou no pecado. Deus não nos criou no erro. Deus, no princípio, criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. E o pecado não é imagem nem semelhança de Deus. O pecado é o desvirtuamento da graça de Deus em nós. E o desvirtuamento da graça é uma desgraça. Nós somos os degradados filhos de Eva, que nos manchamos por aquilo que os nossos primeiros pais lançaram sobre a humanidade. Não é difícil entender que um ar poluído polui todo o ambiente. Não é difícil entender que aquilo que contamina o vírus que se passa, se passa para todos que são contaminados por ele. Deus não nos quer contaminados pelo pecado. Pelo contrário, ele nos quer salvos. Ele nos quer redimidos. Maria foi preservada desde a sua concepção no ventre de sua mãe, sem essa marca, sem essa contaminação do pecado. Não foi por ela. Foi em vista do seu filho, aquele que é o Salvador. Jesus, o primeiro que ele redimiu, foi sua própria mãe. Aquela da qual ele nasceria do ventre. A salvação que ele operou por antecipação em Maria, ele deseja também operar em nós. Nós não fomos concebidos imaculados. Mas a graça dele nos tira a mácula do pecado. A graça dele, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tira o pecado da nossa vida. Maria não só foi concebida sem pecado, mas ela viveu a vida sem pecado. Ela fugiu dos caminhos do pecado para viver sempre no caminho da graça. Se nós nos desvirtuamos em algum caminho de pecado, temos hoje em Maria um refúgio, uma sinalização, uma seta que nos indica o caminho da graça. Se nós nos deixamos enveredar pela desgraça do pecado, ela que é cheia de graça, como o anjo a aclama, nos aponte a graça da salvação, nos aponte o caminho do seu Filho Jesus que nos salva do mal do pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus deseja é que nós também trilhemos o caminho que Maria trilhou, que nós também sejamos puros, santos e imaculados, porque foi para isso que Deus nos criou. Nós somos pecadores, mas não foi para isso que Deus nos criou, foi para sermos santos e imaculados. Deus abençoe imensamente você. Amém.